A condição é de extrema miséria. Uma família composta por oito pessoas, entre elas duas crianças, moram numa casa, ou melhor, numa tapera de apenas 30 metros quadrados e apenas um cômodo. Sem água e sem luz, a casa fica à beira da estrada que liga Sobral à Coreau. Nós estamos aqui no distrito de Pedra de Fogo, no município de Sobral, no Ceará, e nós vamos conhecer agora a história de Dona Sandra Araújo, que mora nesta pequena casa de apenas um cômodo de 30 metros quadrados. Com ela, moram outras sete pessoas. Sem água e sem energia, quando precisam do banheiro, eles recorrem aos matos. A situação é mais complicada quando cai à noite, pois o espaço é compartilhado com pessoas e cães e até um casal de passarinhos. A única que não dorme no chão é a caçula, que tem o luxo da rede e o acalento da escuridão. Todos dormem cedo, sem rádio e sem TV. Quantas pessoas dormem aqui nesse ambiente? Aqui dormi hoje, mas não estão aqui hoje. Está só nós quatro mesmo. O único som vem dos bichos acoitados na mata. Aqui mora a família de Dona Sandra Araújo, de 41 anos, no total de oito pessoas. A mobília é composta de um pequeno guarda-roupa, um fogão a lenha improvisado no chão e quatro colchões velhos, sujos e rasgados, que são espalhados ao chão para dormirem. Mesmo diante de todo esse cenário, hoje é dia de alegria. Dona Sandra de Araújo recebeu R$ 1.800. Era o dinheiro do Bolsonaro, como ela mesma diz. Ela nem sabia que teria esse dinheiro e se arriscava a não ver nem a cor dele. Mesmo com tanta miséria, ainda aparece alguém para explorar. Os comerciantes costumam sequestrar o cartão do Bolsa Família para garantir o pagamento das compras a prazo que o pobre é obrigado a se submeter. Eles entregam o cartão e a sênia. E o feliz merceeiro passa a sacar o dinheiro. E já nem repassa. Diz que já foi tudo comprometido com as compras. No comércio, a senhora deixava o cartão com a pessoa? Era, porque às vezes a gente queria comprar, né? Aí só vim dias sem deixar esse cartão nas bodegas. Esse cartão ficou... Sabe o nome do comerciante? Era da... Era a Claudete. E ela ficou por quanto tempo com o seu cartão? Um bocado de tempo. Um bocado de tempo é quantos meses? Um bocado de tempo é por quantos meses? A senhora não via o cartão e não recebeu o dinheiro? Não, ela recebeu o dinheiro, aí mandava eu ir lá, e ela fumava as contas, aí eu fazia as compras, aí depois ela encerra, acho que ela tinha comprado o dinheiro todo. A senhora chegava a pegar em algum dinheiro? Não. O dinheiro que vinha ficava para pagamento das contas? Era. Foi preciso a ajuda do conselho tutelar para que os cartões fossem resgatados. Só assim, dona Sandra pôde receber o auxílio que ela achava não ter direito, pois a comerciante assim a dissera. A família foi salva pela atuação dos conselheiros tutelares de Sobral, Juscelino Souza e Rony Lira. Samia Prado, filha da comerciante citada na reportagem, nega que sua mãe teria ficado com o cartão e a senha dos clientes no seu ponto de vendas no distrito de Arueira. Dona Sandra guarda consigo um sonho que voltou a se iluminar. Ela quer uma casa sua para morar junto com os seus filhos, que tenha água, luz e o mínimo de conforto para viver, amar e cuidar dos seus. Meu sonho é me morar numa casa, minha, sendo minha mesma. Para mim e para os meus filhos. Tchau. Tchau. Tchau.